Hoje nós estamos aqui na Aso 53, também conhecida como 507, para trazer um produto exclusivo, um sobrado de 4 suítes com área de lazer completa, recém construído. Sejam bem-vindos e venham conhecer esse imóvel comigo. Legenda por Sônia Ruberti Edificada sobre um terreno de 225 metros, essa construção possui 221 metros de área construída, dividido em 4 suítes plenas, área de lazer completa e sala e cozinha. Chama a atenção para a garagem aqui, devido a uma construção ser verticalizada, nós conseguimos manter uma boa área de garagem, aqui nós temos 4 vagas, sendo 2 delas tubertas. Reparem também como o projeto de paisagismo foi muito bem feito, pegando todo o corredor e também toda a frente do imóvel. Te convido a conhecer o interior dessa casa comigo. Algumas pessoas têm resistência a sobrado, outras amam, mas vocês vão perceber que o fato de a gente ter verticalizado consegue aumentar muito a área útil do imóvel. Entrando, nós temos aqui a nossa sala, um lindo living, a nossa cozinha integrada. Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa abertura que nós temos na lateral, o que faça com que essa casa tenha uma excelente iluminação natural. Nós estamos aqui agora por volta de meio dia, então percebam como essa casa é clara, como ela tem uma boa iluminação. Nossa cozinha, uma ilha, um suporte para que você possa instalar o seu fogão cooktop e daqui ter excelentes momentos com a sua família. A nossa esquerda, nós temos a nossa área de lazer, área de lazer completa, com churrasqueira a cavão, pia para suporte, piscina com jatos de hidromassagem e também cascata e aqui um deck molhado. Gostaria também de ressaltar que aqui nós temos um lavabo, para que seja suporte a toda essa área. E mais uma vez, relembrando que por ser um sobrado, a gente consegue ter um pouco mais de área útil. Então, vocês que já acompanham esse canal vão perceber que na maioria das vezes, a área mais resumida que nós temos no imóvel é a área de serviço e aqui, diferentemente, nós temos uma área de serviço bem espaçosa e também dispensa, que é uma coisa que não é comum que nós encontremos. Como eu falei, é um imóvel de quatro suítes, sendo três no piso superior e uma no piso inferior. Essa primeira suíte, que nós vamos ter acesso agora, é para quando você receber um parente de um pouco mais de idade, pessoa que pode ter uma dificuldade de locomoção e caso contrário, pode ser utilizada para escritório. Reparem no acabamento dos quartos, cortineiro, fita de LED e um banheiro já em porcelanato do piso ao teto com cubas. Pessoal, espero que vocês estejam gostando até agora. Agora eu convido vocês a conhecerem a parte privativa do imóvel no andar superior. Estamos aqui agora no piso superior, para apresentar as três suítes para vocês, mas antes eu quero ressaltar esse trabalho que foi feito com o lustre. Relembrar também que para que você possa climatizar toda essa área, nós já temos aqui espaço e também toda a tubulação pronta para receber a sua máquina de ar-condicionado. São três suítes, eu vou deixar por último a suíte master, aqui à nossa direita nós temos a primeira suíte. Reparem como os quartos são amplos, bem espaçosos. Banheiro seguindo o mesmo padrão de excelência e acabamento do primeiro quarto que nós conhecemos. Aqui no final do corredor, nós temos uma terceira suíte. Reparem também como o espaço de cama é muito bom, aqui nós temos um pouco mais de ventilação e entrada de luz natural. E agora nós vamos para a terceira suíte. Desculpa, quarta suíte. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o tamanho dela, porque realmente ela ficou extremamente espaçosa. Aqui na nossa quarta suíte, reparem que realmente, não que os outros quartos sejam pequenos, mas esse tem um tamanho diferente. Vou entrar aqui e gostaria que vocês reparassem, realmente, olha o espaço que a gente tem. Então aqui você pode deixar toda essa área para a cama e utilizar esse recuo para a construção do seu closet, fazendo com que você fique com bastante espaço. E aqui o banheiro do casal, para trazer um pouco mais de praticidade, nós temos cuba com duas pias e a possibilidade também da instalação de um segundo chuveiro. Imóvel disponível aqui na 507 Sul. Recém construído, imóvel novo, para quem busca um pouco mais de espaço e gosta do produto sobrado. Disponível na nossa carteira pelo valor de 1 milhão e 400. E se você tiver interesse em conhecer esse imóvel, basta que você mande uma mensagem no WhatsApp da descrição, que pessoalmente eu vou te apresentar. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel. Até a próxima semana!